Gift card pra todas as plataformas e crédito online pro seu jogo favorito com o melhor preço do Brasil, agilidade e segurança, você só encontra aqui no Rei dos Coins. Fala aí rapaziada, beleza mano? Como é que cês tão? De boa, eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá mano? Tá fazendo mais um Metroland, tá rapaziada? Eu vou parar de chamar esse jogo aqui de Subway Surfers 2.0 nos vídeos, vou parar de chamar de Subway Surfers novo, nova geração e tudo mais. Por quê? Porque a rapaziada tá querendo saber o nome do jogo e mesmo eu colocando nos comentários fixada, rapaziada, o nome do jogo é Metroland. Mesmo aparecendo as bandeirinhas aqui dentro do jogo, o nome do jogo escrito Metroland, um monte de gente ainda comenta perguntando qual o nome do jogo, mano. E como eu tô vendo que tem uma grande galera aí que tá curtindo bastante o jogo, muita gente tá até preferindo esse jogo do que o Subway Surfers, mano. O jogo é Metroland, beleza? M-E-T-R-O-L-A-N-D, beleza? Da mesma desenvolvedora do Subway Surfers, tá bom? Mano, velho, cê caiu aqui agora de paraquedas, não esquece, já deixa aquele seu like no começo do vídeo pra você não esquecer. E me fala aí doidão, você já tinha deixado like antes de eu pedir? Fala a verdade, fala a verdade, rapaz. Se você já tinha deixado like, comenta aí, tá, menininho? Ei! E bom, mano, tamo aqui hoje então pra tentar bater um outro recordezinho mundial, global, espacial aqui do Metroland, porque por enquanto eu acho que o Top 1 ainda é meu. Já entrei em contato com o pessoal do site speedrun.com pra adicionar a opção do Metroland NoCoins lá, tá, mano? Pra todo mundo poder tá enviando aí os seus recordes e todo mundo sempre tá informado aí, saber qual que é o recorde do Top 1, Top 2, etc. Igual tem o do Subway Surfer, né, mano? Já entrei em contato com os caras, vamos ver se eles vão me responder, né? E é isso, mano, vamos fazer uma comunidade bacana aqui desse Subway Surfers 2.0, tá, mano? E, velho, é isso, vambora aqui, mano, já tamo aqui chegando pra 1 minuto e 53 na primeira run desse vídeo. E acredite se quiser, my friend, eu não estava jogando isso aqui em off, não, mano. Não estava, mano, muito pelo contrário, eu acordei recentemente. Só não vou falar que horas são agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, porque, né, senão vocês vão falar Que isso, gatilho, você tá morando na China? Acordando nessas horas? Vambora aqui, menino! Ó, essas moedas aqui é quando a gente atinge mil metros, né? Não tem como a gente desviar, então a gente tem 100 moedas que o jogo, infelizmente, empurra na gente, né, mano? Mas, num geral, eu não peguei nada, tá, mano? Não peguei nada, não sei, inclusive, ô, buzina não, sem educação. Eu não sei qual que vai ser a regra do no coin lá do site do speedrun, se eles realmente colocarem lá, né? Se tem que ser no coin, no coin, tipo, zero coins, igual eu tô fazendo aqui, mas não pode nem ter a coin da run, né? Ou seja, chegou a mil metros, mil e quinhentos metros, dependendo do mapa que você tá. Ganhou de recompensa um saquinho de moeda com 50 ou com 100? Se lascou, sua run não vai valer. Ó, aqui eu me lasquei, tá? Fiz 3 e 2, me lasquei porque essa parte é literalmente aquela parte impossível, igualzinha a do subway surfers, mano. Bom, mas não tem problema, vamos outra aqui. Infelizmente, demos esse azar, né, mano? Três minutinhos ali, a run tava top, a run tava clean, mano. Mas a gente caiu ali naquela partezinha que, infelizmente, não tem como passar. Porque não teve nenhum obstáculo pra eu poder usar de pezinho, né? Pra poder subir na parte de cima e continuar ali, sem precisar pegar moeda, né, mano? Então, a gente já vai em outra run aqui. E, rapaziada, nessa semana ainda, eu vou começar a trazer vídeos desse jogo, é, upando, né, esse jogo, evoluindo no jogo. Não só fazendo no coins, eu sei que no coins é da hora, mas eu tô vendo que o pessoal tá gostando bastante. Então, eu vou trazer vídeo, é, evoluindo nesse jogo, né, pegando as moedas e tal. Desbloqueando novos personagens, upando os novos personagens e tudo mais. Enfim, mano, o jogo é bacana e tem muito conteúdo pra trazer pra vocês. Se eu ver que tá dando certo, a gente continua. Se eu ver que não tá dando certo, que vocês querem só o no coin mesmo, não tem problema. A gente vai pelo no coin e, beleza, fechou, mano? Mas pelo feedback de vocês, pelos comentários que eu tenho lido, é, vocês têm gostado também do jogo assim, como eu gostei. E tem pedido pra eu jogar ele também no modo comum de se jogar, né? Sem ser no no coin. Alrighty, né? E, mano, já queria dar um... um parecer aqui pra vocês, mano. É... eu não sei não, rapaziada. Os vídeos de... ó, tá vendo? Isso aqui eu não... ó, essa bolha é interessante, mano. Nossa! Eu fiz a bolha mais brava do jogo, mano! Que... eu acho que esse pai é a mais brava, rapaziada. Eu acho que esse pai é a mais brava, porque, mano, é literalmente um... Como é que se diz, mano? Agora eu não sei nem como que é o nome daquilo ali, velho. É um túnelzinho assim, só que é diferente daquele túnel do vídeo anterior, né? Que é um túnel completo que você só passa no meio. Ele é meio que um caracol de moedas. Como que a gente... é um torpedo, né? Meio que um furacão. Sei lá, mano, eu só sei que, velho... Vamos pensar pra uma bolha boa. Comenta um nome bom. Comenta um nome da hora pra essa bolha, rapaziada. Igual tem as bolhas já do Subway, que todo mundo já conhece. Comenta um nomezinho pra gente dar pra essa bolha aqui, mano. Sem ser o meu nome, porque eu não quero o meu nome em bolha, não, tá, mano? E porque, né, às vezes outras pessoas já conseguiram fazer isso aqui, mas não tiveram oportunidade de gravar e tal. Não sei, né? Apesar de que... ah, aqui vai ser... Bom, beleza. Beleza, beleza, tudo tranquilo. Mano, que burla sensacional. A gente já tinha visto aquela parte várias outras vezes, né? Ai, droga. Agora aqui fica difícil, mano. As moedas ficam gordonas, porque é o dobro de moedas. Mas enfim, mano, a gente já tinha visto aquela parte, né? De aquele obstáculo. É... Algumas outras vezes nos outros vídeos, né? Mas a gente não tinha conseguido fazer, não. Ai, mano, aqui não ia ter como passar, não. Será que tinha 2,49 a gente fez nessa run? Muito brava, mano. Aqui eu não vou falar que é impossível, porque esse papo pode ser que ainda seja possível, tá, mano? Pra mim tá bom demais, tá, mano? A gente já fez um recorde que eu nem sei se... Eu nem sei se eu bati o meu recorde nesse vídeo, porque eu não lembro qual que era o meu recorde no meu vídeo anterior, né? Naquele vídeo que eu falei que eu era o top 1 global, porque, de fato, eu fui um dos primeiros a jogar esse jogo aqui no coin, né? Então, eu não sei se... Oh, o que que é isso aqui, menino? Luva? Eita, puxa! Ah, que isso, mano! Esse power-up aqui é interessante, porque não atrapalha o nosso no coin, né? Porque você não pega moeda e fica fácil de ser... Fica bom de você poder passar, às vezes, numa parte que tá muito difícil e sai só dando soco em tudo, menino. Gostei, gostei. Nossa, rapaziada, eu não tô acreditando que a gente conseguiu fazer aquela burla, mano. Aquela burla foi muito brava, meu padrinho. Cê tá doido, mano. Foi muito top, velho. Bagulha literalmente um... Mano, como que é o nome daquilo? É tipo um... É um espiral... Burla do espiral, mano. Ah, peguei moeda? Peguei nada. Que mentira. Tá bom. É a burlazinha do espiral, rapaziada. Boa! Burla do espiral, não tem como confundir, né? A do túnel é aquela brabona que eu já trouxe naquele vídeo anterior pra vocês. Essa é a do espiral. E essa daqui é a que não tem como fazer, porque é três fileiras e as moedas aqui é muito juntas, tá ligado? Vambora, menino. Eita, moléstia. Ó, rolar 40 vezes na linha da esquerda. Ok. É a missãozinha pra gente ganhar alguma coisinha bobinha. Ó, se liga. Vou jogar pra cá. Vou pegar o martelinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Oi, menino. Ó, o progresso da missão já tá quase acabando aqui, ó. Essa fileira de três, essa dá pra fazer suave. Aquela outra lá, que é na cidade, se eu não me engano, cada... Se eu não me engano, rapaziada, cada mapa, né? Vocês estão ligados que tem horas que a gente... Ó, aqui a gente tá na cidade, daqui a pouco a gente passa por dentro daquele museu, depois a gente entra naquele lugar que tem uns containers, depois a gente volta pro museu, depois a gente passa por aqueles jardins e tudo mais. Ou seja, são por mapas diferentes dentro da mesma run. Cada mapa, normalmente, tem um obstáculo meio que específico, né? A fileira de três, a fileira tripla, aqui de dentro do museu, é muito fácil de passar. A fileira tripla aqui da cidade não tem como passar, aparentemente, tá? A não ser que depois o jogo atualize aí, espace as moedas, porque, mano, não tem como passar entre uma moeda e a outra, porque elas são muito juntas, mano. Então, é... Eu não sei, velho, eu sei que cada... Vai fora, rapaz. Cada mapa, né? Cada parte do mapa tem uma burla em específico, que às vezes é parecido com alguma outra burla que já tem na outra parte do mapa, porém, às vezes em um lugar dá pra fazer e no outro não. Deu pra entender? Eu acho que deu, mano. Mas se não deu também, eu também não entendi não, tá? Mano, velho, que isso, mano? Eu ainda não tô acreditando naquela burla que nós fizemos, não, mano. Não tô... Provavelmente aquilo ali foi a thumb do vídeo, tá, mano? Provavelmente aquilo lá é a thumb do vídeo, rapaziada. Não tem jeito, mano. Ó, vamos aqui. Eu acho muito da hora você subir nesses bagulhos altão, mano, aqui nesse museu. Parece um museu, né? Porque tem uns dinossauros lá... Ah, eu joguei pra direita, não foi. Vou continuar, porque eu sou teimoso. Ó, pausei, tava no 1h20. Beleza. Vou continuar, rapaziada. Ó, vamos ver. Será que não é fazer lá de novo? Vamos ver. Nói, eu peguei uma moeda, mano. Eu peguei sem querer, rapaz. Ai, mano. Vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado. Mano, eu tô curtindo demais esse game, velho. Tô muito feliz que vocês tenham curtido também. Fechou? Comenta aí alguma coisa que quer que eu faça aqui dentro do jogo. Upar os bagulho aí que eu vou upar. Fechou? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho